E agora uma boa notícia para você consumidor. Mato Grosso tem o etanol mais barato do país, atualmente com um preço médio de R$ 3,30, segundo a Agência Nacional de Petróleo. Vamos acompanhar mais informações sobre isso com Luciana Gavilha. O valor praticado no estado é R$ 0,13 mais barato do que o segundo menor preço encontrado na pesquisa, que foi de R$ 3,43 em São Paulo. A crescente produção do etanol de milho e a política fiscal de Mato Grosso são os principais fatores do valor menor ao consumidor. O início se deu pelo nosso agronegócio, que é uma potência hoje. Nós somos o primeiro em produção de milho no país. E o setor privado buscou industrializar esse nosso milho. Graças aos investimentos privados e a política fiscal estadual também ajudou muito. Hoje nós temos a menor cobrança de imposto em cima do etanol do país. Então isso ajuda muito no preço e nosso preço acaba ficando atrativo e os outros estados também buscam o nosso etanol. O preço Mato Grosso ainda é R$ 0,32 mais barato que o preço médio nacional, calculado em mais de R$ 3,60. O cenário traz destaque para o Estado, que é o maior produtor de milho do país, atraindo assim investimentos privados e mais tecnologia. E os empresários encontram em Mato Grosso a menor alíquota de imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, do etanol em todo o país desde 2020, quando à época o percentual era de 12,5%. Atualmente a alíquota praticada é de 8,5%. Com a redução da tributação, o etanol se torna mais competitivo quando comparado à gasolina, além de ser um biocombustível menos poluente. E o que a indústria produz em Mato Grosso? Apenas uma parte fica aqui. O consumo é bem menor que a produção, tanto que ultrapassa 1,5 bilhão de litros ao mês, indo assim o nosso produto para outros estados. O volume produzido é muito maior do que o consumo de Mato Grosso, só que acaba impactando também no bolso da população matogrossense, que vai encontrar um etanol mais barato e muito mais barato que a gasolina. E essa política fiscal deve permanecer aqui no Estado para continuar incentivando essa cadeia? Com certeza. Inclusive a nossa política de incentivos fiscais, ela faz com que o aumento de produção seja procurado pela iniciativa privada. A cada 600 milhões de litros em produção que se aumenta na indústria, a gente diminui meio ponto percentual no imposto cobrado. Então faz com que as indústrias procurem sempre estar aumentando a produção.